A gente volta falando de geração de empregos. Em fevereiro deste ano, o país gerou 306 mil novos postos de trabalho. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos ver mais detalhes na reportagem da Gabriela Noronha. O Marcos trabalha neste restaurante em Brasília há pouco mais de um mês. Em janeiro, ele tinha pedido demissão do antigo emprego para procurar melhores oportunidades. E conta que logo conseguiu uma vaga com carteira assinada. Um alívio para o atendente, que é casado, e também ajuda a mãe com as despesas. As contas chegam, tem que pagar. Eu falei, não, na hora de arrumar um emprego já. Ele sabe, pode ajudar em casa, né, com pagar a ideia, ajudar a minha mãe financeiramente, comprar a casa dela. O Brasil tem agora quase 46 milhões de pessoas trabalhando formalmente nos setores público e privado. Só no mês de fevereiro foram criados 306 mil e 111 novos empregos. O resultado, divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho, representa um aumento de 21,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram criados 252 mil e 500 postos. Segundo dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o total de empregos é resultado de quase 2,5 milhões de contratações e 1 milhão e 942 mil demissões. Já o salário médio real de contratação em fevereiro foi de R$ 2.082,79, com queda de 2,4% em comparação com o valor de janeiro. No entanto, o valor teve ganho real de 1,4% em comparação ao mesmo mês de 2023. Os dados também revelam que foram abertas vagas em todas as regiões do país no mês passado. Segundo o Ministério, o saldo foi positivo em 24 das 27 unidades da Federação. São Paulo, Minas Gerais e Paraná lideraram entre os estados com os maiores saldos de empregos formais e a maioria das vagas geradas foram preenchidas por mulheres. Dos cinco grupos de atividades econômicas, quatro tiveram saldos positivo, com destaque para o setor de serviços, que teve o melhor desempenho e ajudou a impulsionar o resultado de fevereiro. O presidente Lula ficou muito feliz com esse número de fevereiro. Nós também esperamos que o Brasil também o fique. Esperamos que março venha reforçar ainda mais para enxergarmos uma tendência do que pode acontecer neste ano. A nossa expectativa, e creio que corresponde o esforço do governo nos investimentos, nas carteiras de investimento, seja o conjunto do PAC, Minha Casa Minha Vida, os vários investimentos que o governo vem anunciando, liderando, provocando o setor privado da mesma forma. Isso é um pouco o resultado desse trabalho que o Brasil faz, que o presidente Lula todos os dias nos cobra, para que a gente dê conta das várias tarefas, anúncios, enfim, os anúncios viram realidade. É isso, creio que esse é o resultado que nós estamos começando a colher.